Essa turma animada participou hoje do Esquenta Enem, um evento do governo do Ceará e da Secretaria da Educação do Estado para motivar os estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. A Ana Laysa está cursando o terceiro ano na Escola de Ensino Médio José de Alencar e veio para o aulão motivacional. Ela quer ser professora de Geografia. Para isso, tem se dedicado ao máximo para o Enem. A educação, a parte da educação é muito importante. Como eu estou vendo pelos meus professores, são um exemplo para mim, principalmente o meu professor de Matemática, o Gandhi. Ele sente a paixão por ensinar e eu também senti dele. Aí eu também quero ser uma professora da matéria que eu mais amo. Isabelle estuda na mesma escola da Ana Laysa. Ela quer fazer psicologia para auxiliar outras pessoas a lidar com as emoções. Eu sempre tive interesse no estudo da mente humana e eu acho muito bacana entender mais sobre a gente. E o Esquenta Enem é uma forma de inspirar os estudantes a se dedicar aos estudos e a correr atrás dos seus sonhos. Ano passado nós tivemos a aprovação de 22.531 jovens da escola pública ingressando no ensino superior. E nós queremos continuar batendo recorde para que mais jovens da nossa escola pública possam adentrar na universidade, que é muito importante para a mudança das suas vidas, das suas famílias. E aqui hoje, em Esquenta Enem, é mais um momento de motivação, de animação, de fortalecimento da autoconfiança. A primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio será no domingo, dia 3 de novembro, quando os estudantes farão as provas de linguagens, redação, códigos, ciências humanas e suas tecnologias. Os candidatos terão 5 horas e 30 minutos para responderem as questões. Já no dia 10 de novembro, segundo dia da prova, serão aplicadas as provas de ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. E os alunos terão 5 horas de aplicação de prova. E a expectativa é que o número de aprovados seja ainda maior no Enem de 2024. Isso porque estão inscritos para fazer a prova, nos dias 3 e 10 de novembro, 99% dos alunos da rede pública estadual de ensino. Esse número equivale a mais de 97 mil alunos que farão o Exame Nacional do Ensino Médio. A Secretaria da Educação tem pensado em estratégias junto com as escolas para preparar ainda mais os estudantes para a prova. Uma das ações é o Enem Chego Juntos, Chego Bem 2024. Muitos aulões, aulões, redação, aulões de algumas disciplinas que eles têm mais dificuldade. E o Skata é para exatamente não desestimular, para estar ali junto, lembrando que tem o hashtag, o Voa Dois Dias, dia 3 e dia 10. A gente acompanha. Nesses dois dias o nosso time está nas ruas, está abraçando, está dizendo que acredita na nossa juventude.